Bom dia rapaziada, esse aqui é o tisil na cara, um dos meus tisil aqui, é o seguinte ele estava abrindo o bico e fechando com dificuldade de respirar, deixa a câmera focar aqui dá uma olhadinha aqui na narina dele aqui ó, dá pra ver que está entupido ali ó eu vou ensinar pra vocês como é que vai tirar essa broca, a gente chama broca aqui eu não sei como é que vocês chamam aí no estado de vocês, mas a gente conhece aqui como broca que acontece com alguns pássaros, tisil, azulão, papacapim, alguns passarinhos criam isso aqui ó, na narina e é fácil de retirar, só ter cuidado, eu gosto de tirar com espinho de laranjeira é rapaziada, lá no interior a gente tirava com espinho de laranjeira mas eu peguei aqui e vou tirar com agulha antes de usar a agulha coloca na água quente, esquenta um pouco de água, coloca a agulha dentro pra higienizar, antes de mexer aqui nessa broca aqui do nariz dele, da narina dele eu vou tirar aqui e vocês acompanham o vídeo aí, segura aqui Henrique é fácil, tem que ter um pouquinho de cuidado né, pra não machucar o passarinho calma garoto, vou tirar aqui, rapidinho ó, devagarzinho, você vai puxando ó, que vai saindo aos poucos já já descola aqui e sai tudo, olha só não sei se dá pra ver direito aí, mas opa aí ó, olha o buraco que fica na arena dele ó vou dar um anti-inflamatório a ele aqui né rapaziada, pra ajudar é só de um lado, acabei de tirar pra aqui salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana, Pedro do Papa Capim na área, como vocês viram aí no comecinho do vídeo hoje na parte da manhã, eu tava ajeitando os passarinhos, eu e o meu pirraia, o meu irmão a gente tava limpando as gaiolas, e o meu pirraia falou, ó pai, o tizio ele tá tipo que tá muito cansado voou na gaiola, ficou tipo que tava muito cansado, ele observou bem o passarinho eu nem tinha visto, eu já tinha tirado uma vez dele, essa broca tratei dele tudo direitinho e achei que não ia voltar mais mas como ele viu que o passarinho tava um pouco cansado aí eu fui dar uma olhadinha nele no tizio, vi que ele tava com broca novamente aí peguei ele de mão, como vocês viram aí no começo do vídeo tirei com a agulha direitinho é legal você tá colocando a agulha na água quente esquenta a água, coloca a agulha dentro depois tira e pode utilizar e tá mexendo no caso no bico ali que come rapaziada aquela broca todinha ali fica corroendo o bico dele e a narina dele você tem que ter muito cuidado com as suas aves ficar observando bem sempre pra tipo não acontecer isso aí mas eu já comprei ele na época na época que eu peguei esse tizio ele já veio com isso não é que ele pegou lá em casa ou criou isso aí lá em casa não quando eu peguei ele já tinha eu percebi que ele tinha tirei, tratei achei que não voltava mais mas voltou eu já tive alguns passarinhos que teve essa broca que a gente chama broca e já tratei não voltou mais mas nesse tizio voltou eu tô dando um anti-inflamatório a ele pra tipo se machucou ali na hora que eu tava mexendo é legal a gente dar um anti-inflamatório então a gente vai ficar observando ele direitinho e vou procurar um medicamento bom pra ver se eu consigo tratar pra não tá criando aquilo mais na narina dele que dificulta dele respirar até quando ele tá cantando muito ele fica abrindo o bico cansado tá tentando respirar aí fica respirando mais pela boca e aquilo dali vai prejudicar o passarinho vai forçar ele muito como ele já é um passarinho maduro vai ficar forçando o passarinho vai desgastar o passarinho demais então vou tratar daquela broca direitinho vou fazendo uns vídeos mostrando pra vocês como ele vai ser tratado e como vai ser a reação do tratamento nele se vai curar, se não vai curar a gente vai ficar sempre fazendo uns videozinhos bacanas pra vocês aí falando sobre esse assunto foi até bom o meu pirá ter visto porque é um conteúdo bom pra alguns criadores que iniciantes que não tem muita noção de como cuidar do passarinho agora é o seguinte qualquer tipo de doença do seu pássaro que você vê que ele tá muito triste que ele tá fofo ou que você vê que ele não tá comendo bem não tá se alimentando o certo é você procurar um veterinário a gente coloca muito vídeo top aqui no youtube passando algumas dicas boas mas o certo é você procurar um veterinário por causa que ele estudou pra cuidar do passarinho cuidar daquela ave então ele vai passar o medicamento certinho e vai passar pra você qual vai ser o manejo que você vai estar fazendo com aquele pássaro pra ele ser tratado pra ele ficar bom logo beleza? Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia Querosene e Lapada dicas de manejo de Papa Capim e coleiro se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato juntos somos mais fortes em Recife e Pernambuco